Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que são as Penny Stocks? Acompanhe com a gente. Vamos começar pelo nome, Penny. Ela diz respeito à moeda de um centavo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E para ser mais enfático, é aquela moedinha com a cara do Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Desta forma, toda vez que você ouvir a expressão Penny Stocks, nós estamos nos referindo a ações ou units que são negociados a centavos. Se você assistiu o Lobo de All Street, provavelmente já viu o personagem fazendo compras das Penny Stocks. No entanto, no próprio mercado americano, as Penny Stocks, embora lá no passado fossem efetivamente ações negociadas abaixo de R$ 1, Atualmente, a SEC, o órgão regulador do mercado de capitais nos Estados Unidos, define que são consideradas Penny Stocks aquelas cujos valores são negociados abaixo de R$ 5. Em outros países, tanto Alemanha, Inglaterra e até mesmo no Brasil, a referência de Penny Stocks ainda é cravado em 1. Ou seja, no Brasil 1 real, na Alemanha 1 euro, na Inglaterra 1 libra e por aí vai. É só importante lembrar que nós estamos falando de ações que valem trocados, que valem centavos. Além de custarem centavos, ou seja, o valor das ações ser uma pechincha, essas empresas têm uma outra característica, têm um baixo nível de capitalização, um baixo market cap, ou seja, o somatório de todas as suas ações em circulações, o valor de mercado destas ações somado é muito baixo. Você deve estar se perguntando, Haroldo, isto é uma promoção? Eu devo então comprar as Penny Stocks? Se eu tenho um dinheiro no meu bolso, eu posso escolher entre comprar um chocolate ou uma ação? A resposta que eu te digo é a seguinte, para uma Penny Stocks ter um valor tão baixo, isto tem um motivo. Provavelmente nós estamos falando de empresas que estão passando por dificuldades financeiras ou estão em recuperação judicial, em alguns casos até a beira da falência. Neste contexto, o que eu estou comentando com vocês é o fato de que nós nos deparamos numa Penny Stock com uma empresa encrencada. Desta forma, é literalmente um investimento de alto risco. Embora possa haver ganhos significativos na negociação de uma Penny Stock, também é possível que hajam perdas significativas. Eu volto a enfatizar que há um risco elevado, um risco intrínseco maior nestas empresas e nestas ações. Desta forma, surge a primeira característica importante, volatilidade. Estamos falando de empresas com alto risco e de ações com extrema volatilidade. Como são ativos baratos, ou seja, centavos, às vezes nós temos compras de grandes quantidades de volumes de ações. Desta forma, torna este ambiente muito volátil. Mas essa volatilidade também é trazida pelo seu preço. Imagine uma ação que é negociada a R$ 1,00 e ela tem uma queda, por exemplo, de R$ 0,05. Estes R$ 0,05 representam uma perda de 5%. Ou seja, eu estou falando aqui de uma enorme volatilidade, de uma enorme variação desta ação em termos de retornos. Só para você guardar bem esta regra, normalmente, quanto maior a volatilidade, maior o risco envolvido naquela ação, naquele ativo. Transversalmente, ou seja, o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a volatilidade, mais seguro é o investimento. Aliás, se você é da área financeira, provavelmente já estudou volatilidade sendo classificada e quantificada pelo desvio padrão. Em função desta volatilidade e até mesmo deste perfil de risco destas ações, nós olhamos geralmente para as penistoques justamente para pessoas que têm um perfil muito mais especulativo. Se vocês avaliarem, a B3 no Brasil recomenda ou diz que a faixa ideal para uma negociação é entre R$ 20,00 e R$ 40,00 por ação. No contexto de uma penistoque, dado que é um ativo de elevado risco e, consequentemente, de baixo volume de negociação, acaba atraindo sobremaneira qual perfil? O perfil especulativo, ou seja, as penistoques em alguns momentos são formadas sobremaneiras por especuladores. Eu comentei com vocês que as penistoques sofrem de um problema ligado a baixos volumes de negociação. Isso traz consigo uma outra característica, problemas de liquidez. Ou seja, eu posso comprar uma penistoque e ficar com aquele ativo na mão. Não encontrar do outro lado um lado para que eu possa sair da operação. O que eu estou querendo dizer é, os investidores ou quem detém aquela ação, uma penistoque, pode achar ou considerar difícil vender essas ações porque eu tenho poucas pessoas interessadas ou não vou encontrar compradores do lado de lá. Motivo pelo qual os preços dessas ações podem não refletir o real valor da empresa. Portanto, para fechar essa questão ligada à liquidez, os compradores, ou seja, os investidores ou especuladores de penistoques, podem encontrar sérias dificuldades para sacar as suas posições. Ou seja, eu posso ter encontrado uma pechincha, uma ação muito barata, mas sem liquidez. Portanto, nós resumimos até agora duas características essenciais das penistoques. A primeira, ativos de elevada volatilidade e ativos de baixíssima liquidez. E você provavelmente ainda deve estar se perguntando, Haroldo, mas como é que a Bolsa no Brasil, a B3, encara as penistoques? Em condições normais, se uma empresa tiver as suas ações negociadas abaixo de R$1,00 por 30 pregões consecutivos, pelas regras da B3, elas têm até seis meses para fazer o grupamento destas ações e elevar o seu preço. Peraí, mas o que é grupamento? Nada mais é do que juntar essas ações. Imagine que eu, Haroldo, tenha 10 ações de uma empresa cujo valor desta ação é R$1,00. A empresa vai fazer um grupamento, por exemplo, vai juntar 10 ações no Mônica Só. Então, ao invés de eu ter 10 ações de R$1,00, eu passarei a ter uma ação de R$10,00. No entanto, no começo de abril de 2020, a B3 flexibilizou essas regras, especificamente em função dos impactos trazidos pela pandemia de Covid-19. Essa regra está em vigor desde 2015. No entanto, dado essa flexibilização da B3 e que só terá fim quando acabar o estado de calamidade pública em função da pandemia. Essas empresas ganharam fôlego a mais em função desta flexibilização das regras da B3. Mas você ainda deve estar se perguntando, Haroldo, no Brasil, quais são exemplos de penistoques, esses trocados de ações? O exemplo mais conhecido no Brasil era o da Oi. No entanto, nós temos diversos exemplos, seja Tecnisa e até mesmo Saraiva. No caso da Livraria Saraiva, que entrou em recuperação judicial em 2018 e que possui dívidas acima de R$600 milhões, no dia 22 de julho e dia da gravação deste nosso comentário, as ações da Saraiva eram negociadas a R$0,87. Pessoal, para a gente caminhar para o encerramento dessa nossa discussão das penistoques. Para mim, Haroldo, qual a maior vantagem de uma penistoque? Certamente é a volatilidade. Ou seja, a amplitude de ganhos ou perdas causados pelo baixo nível de preço. E aliás, qual é uma outra característica? Uma vez que são promoções, pichinchas, centavos, eu posso comprar uma grande quantidade de ações. Agora imagine, apenas um espirro, eu posso ter uma variação muito pequena, mas ter um ganho de quase que 1% ou 5%. Ah, Haroldo, então você está me dizendo que eu devo investir em penistoques? Não, eu simplesmente comentei quais são as suas vantagens. E aliás, aqui é interessante dizer o seguinte, tudo depende. Quando eu falo se uma penistoque é para você, depende do seu perfil de risco. Atualmente, as negociações olhando para penistoques têm muito mais especuladores do que efetivamente investidores olhando para fundamentos e posições de médio e longo prazo. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Hoje discutimos o conceito de penistoques. E aliás, se você gostou, não se esqueça de curtir e nos acompanhar. Valeu!